Música Tem aqui a mesa Que eu pedi pra preparar a Isa Inclusive maravilhosa, gente Ela organizou isso aqui tudo em tipo Três horas, eu falei com ela aquela hora Que eu falei com vocês, que eu tava pensando Fazendo churrasco, e ela veio aqui E preparou Gratidão Isa Ó, mais galera aqui Os brinquedos Maria Alice e Maria Flor já brincaram horrores Agora foram dormir Toro mecânico, outro brinquedão lá Pessoal aqui Deguste Hum, pãozinho de alho Capocinho Ê, trem Ai, que delícia Botejantinha também É isso Vai, 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 vai Tchau, tchau.